2024 é o ano do Jubileu de Ouro, simplesmente do RPG mais famoso e mais jogado do mundo. Sim, Dungeons & Dragons está completando 50 anos e para ser muito sincero com vocês, o clima para mim está meio esquisito, está com uma cara de festa estranha com gente esquisita. Era para Wizards of the Coast estar fazendo um alarde, tanto que é o ano previsto para uma nova edição do D&D e as coisas parecem que estão meio se atropelando, indo uma coisa por cima da outra e a gente está com a cara de que é um ano que talvez passe mais em branco do que a gente foi achar. Para não falar que vai passar totalmente em branco, eu vou trazer a página da Wizards onde ela vai mostrar o que vão ser as comemorações desses 50 anos e o que vai ter de D&D ao longo de 2024. Então, bora lá. Ela está dizendo aqui nesse post feito no D&D Beyond, aliás, agora o D&D Beyond, para quem não sabe, é o canal oficial onde a dona Wizards se comunica com o público. E em 12 de fevereiro, eles postaram em homenagem a esse Jubileu de Ouro. O que a comunidade ganhou? Ganhou um papel de parede exclusivo de uma imagem que eles dizem que vai vir no próximo Players Handbook agora de 2024. Que bacana, né? A gente fica muito feliz. Um wallpaper. E eles anunciam mais o quê? Que o D&D vai ser celebrado nos eventos e convenções, colocam alguns calendários aqui, que nesses eventos inclusive vai rolar aqueles torneios de D&D que aconteciam antigamente para celebrar e vão utilizar a Lost Caverns of Sokans. Sei lá como é que fala isso, né? Mas é uma da aventura que vai vir na coletânea anunciada também para esse ano. Vou falar mais um pouquinho dela aqui embaixo. E vocês vão ficar, acho que com um sentimento parecido que o meu, de que é um ano de poucos lançamentos. Alguns lançamentos que se fossem anos anteriores, a gente ia estar comemorando e ia estar feliz. Mas por se tratar de um ano tão representativo, os 50 anos do jogo, eu fiquei desapontado achando que eles iam ter alguma comemoração em grande estilo. Então vamos continuar. Ele diz aqui que os próximos livros de D&D que estão vindo, esse todo mundo ficou feliz com o anúncio, né? Que é o livro do Vecna, uma aventura que finalmente vai fazer jus no finalzinho da quinta edição aos níveis mais altos. E essa aventura do Vecna, Eve of Ruin, ela vai levar dos níveis 10 até o nível 20. Então é bacana para ser um finalzinho de campanha. A gente acha que só tinha oficialmente a Dungeon of the Mad Maze durante esses anos da quinta edição. E é bom que agora, pelo menos, a gente vai ver uma campanha focada no Vecna e que eles dizem que vai passar por vários e vários planos que já trouxeram nos livros e aventuras ao longo da quinta edição. Isso é uma parada bem legal. Cara, a outra é um livro que vai falar sobre o making-of de D&D. Beleza, mas o whatever para quem está jogando. E a outra é a Quest from the Infinity Staircase, que é a tal da coletânea de aventuras clássicas. São seis aventuras clássicas que eles estão trazendo para a quinta edição. Um produto meio esquisito até agora, porque tem aventuras, por exemplo, que já tinham sido convertidas para a quinta edição numa parceria que eles fizeram com a Goodman Games e tal, a Expedition from Barry Peaks e tal. Meio esquisito isso vir também como um grande anúncio de um livro no 50 anos de D&D. Fazer o quê? E aí, vem, obviamente, os livros que estão os mais esperados desse ano, que é a nova edição, o tal do One D&D, se vai virar uma nova edição, não vai virar uma nova edição. Eles estão chamando de o novo Player's Handbook e o novo Dungeon Master's Guide. E a gente já nota aqui, eles já falaram isso, teve um atraso, né? Estava previsto para o PHB sair do início para o meio do ano e ele ficou para quase final de setembro. O DMG só vai sair em novembro e o Manual dos Monstros vai perder o ano de 2024, vai sair só 2025. Isso é uma parada que é meio esquisita e tira também um pouco de quem curte D&D, de estar empolgado pelo aniversário de 50 anos e vai reforçar essa carinha de ano esquisito, porque não dá para a gente esquecer que D&D e a Hasbro e a Wizards of the Coast estão vindo numa maré de insucessos com a comunidade. Vamos lembrar que no ano passado teve a confusão da OGL, que a comunidade ficou toda contra a Wizards of the Coast, e no final das contas até consegue reverter esse quadro, mas não às custas de arranhar a sua imagem, de tirar um pouco o brilho de quem produz material de quinta edição, de quem joga o jogo, já deu uma prejudicada. E além disso, no final do ano passado, teve um grande lay-off, teve uma grande onda de demissões na Wizards of the Coast, perto do final do ano, ali chegando, acho que na semana do Natal. Isso também gerou um grande descontentamento na comunidade, nomes importantes que carregavam a quinta edição do D&D saíram, gente que trabalhou nesse período todo foi mandada embora, vários artistas, e as pessoas vão ficando com o pé atrás da Wizards da Hasbro. No Brasil, eu não preciso nem dizer, afinal nesse ano ela anunciou que não teremos mais D&D em português, acabou, o que pra gente não fez o menor sentido, porque primeiro ela tirou a licença que estava na mão da Galápagos, levou pra ela que ela iria produzir os livros, e depois de poucos meses, acho que não levou nem um ano, no máximo um ano e pouco desse anúncio, ela para de produzir aqui no Brasil, diz que não vai ter mais tradução de D&D pro Brasil, e também já tinha anunciado que não teremos mais Magic em português. Então, a nossa comunidade também está muito descontente com a Dona Wizards, com a Hasbro, e parece que perdeu um pouco esse afã de comemorar essa data, que deveria ser uma data de grande festa, e pra gente estar com cara de ano que vai passar batido. Claro que as pessoas ainda estão olhando pra nova edição de Dungeons & Dragons, afinal, ele não perdeu a sua majestade em momento nenhum, depois daquela tretinha lá, quando o Pathfinder surgiu na terceira edição, 3.75 e tal, depois disso, D&D nada de braçada no mercado, a quinta edição, eles dizem que é a que mais vendeu na história, somando todas as edições, e a gente não sabe se essa vaca sagrada do RPG vai se manter, se ela vai mudar. Eu acho, por exemplo, vendo o que aconteceu do playtest do D&D até o material que a gente viu depois sendo atualizado, é que eles não vão querer fazer grandes mudanças estruturais no jogo, e acho que muita gente vai chamar essa edição de 5.5. Mas isso a gente só vai saber em setembro, até lá, essa festa vai ficar com uma cara, sei lá, tá estranho. Porque se você tá esperando esse novo livro, ou se você tá comemorando os 50 anos do D&D, ou se já michou, você foi pra outro jogo, sei lá, deixa aqui embaixo seu comentário, tá com chapéu de festa, vai pra outro lugar, não quer saber de D&D, sei lá. Tamo junto. Valeu, até a próxima.